Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon GO. O Pokétrek está de volta, então já vou colocando aqui do lado da câmera para vocês verem tudo o que está acontecendo. Muitos me perguntaram, e aí os rastreadores estão de volta? Sim, mas parcial, vou explicar a vocês tudo aqui como está funcionando e também como que você deve configurar o novo Pokétrek além de dar algumas dicas para que você não corra nenhum risco de ter sua conta banida. Vamos lá, primeiramente, a primeira atualização que aconteceu no Pokétrek você precisa atualizar o aplicativo. Para isso, clique em configurações e depois atualizar. Quando você clica atualizar, ele vai mostrar qual é a última geração que está ali disponível e você baixa esse novo aplicativo. Se você ainda não baixou o Pokétrek, para baixar eu já vou deixar esse site aqui na descrição, eu também vou explicar como isso funciona. Vamos lá, voltando ao Pokétrek. Essa nova versão não tem mais os ícones dos Pokémon Então, por motivos de copyright, de direitos autorais o Pokétrek não traz mais os desenhos dos Pokémon Aí você precisa baixar ele separadamente Clique nos três pontinhos aqui acima e aí você vai clicar 7 Pokémon Icons Quando você clicar nisso, ele já mostra aqui para você um site de onde você pode baixar esses ícones Você clica neste site Quando ele abrir, aqui embaixo Você só clica aqui, ó Catch and below E aí ele já vai direto para o download Após clicar em download O arquivo vai ser baixado para o seu celular Podem ficar tranquilos Que isso também é legal Não vai te dar nenhum problema, pessoal Não vai trazer problemas para o seu celular Não vai ter vírus Pode ficar tranquilo que eu já baixei no meu também Aí, após baixado, você vai clicar em Select Icon Pack Você vai pressionar e segurar aqui, ó Selecionar isso aqui e vai abrir Após abrir, ele já vai falar aí, ó Necessário reiniciar e tal Você vai reiniciar o seu aplicativo e pronto Automaticamente, quando eu clico aqui em filtro Você pode ver que os meus Pokémon estão ali, beleza? Então, acabei digitando TV errado Ele tem as propagandas de sempre Ele vai carregar todas as suas contas Mas, tem uma pequena observação No momento atual, de acordo com o site oficial aqui, ó Do Poketrek Podemos ver o seguinte A atualização atual é a 5.1 Ela foi feita dia 11 de março Mas, tem a observação aqui embaixo Você já pode criar as contas Você já pode começar a escanear Mas, neste momento As contas pagas são as únicas que estão funcionando Por enquanto Ele ainda escreveu aqui For now Então, eu acredito que muito em breve Talvez, hoje ainda Podemos ter a liberação geral Isso é porque eles ainda estão mexendo no aplicativo Então, se você já tem a versão paga Que é a chamada Hashkey Você já consegue escanear Se você quer comprar ela também Se eu não me engano É 3 euros, mais ou menos Que dá uns 10 reais Mas, você não precisa comprar, galera É só aguardar que a versão já vem muito em breve Eu já estava esquecendo de falar isso Para evitar banimentos Na sua conta do Pokémon GO E utilizar rastreadores Sem nenhum problema E sem nenhum perigo A recomendação é a seguinte Utilize um aparelho celular Que não seja o mesmo Do seu aparelho do Pokémon GO Por que isso? Porque você não quer estar ligado Ao mesmo endereço de IP É especulado De que a Nayanti Consegue verificar Da onde o rastreador está acessando Configurar o seu IP E aí banir qualquer conta Que esteja acessando Por aquele IP É muito difícil Que ela bana por isso Mas, é um risco Que as pessoas correm Então, a recomendação é Utilize um celular Que não seja o mesmo Do Pokémon GO Este celular Deve estar conectado A uma rede 3G Ou 4G Porque se você estiver Na rede Wi-Fi E o seu celular Com Pokémon GO Também estiver Conectado naquele Wi-Fi Os IPs Podem ser o mesmo Então, você também correria Esse mesmo risco Isto é apenas A recomendação Se você não tem Outro celular Não tem jeito Aí, pessoal Vocês vão utilizar O mesmo celular Com a mesma rede 3G 4G Ou Wi-Fi Que seja Beleza? Além disso Os rastreadores estão funcionando Eu tenho que gravar Uma gameplay De Pokémon GO Possivelmente Eu não vou usar Rastreador Nessa gameplay Eu vou apenas sair Aqui pela praia Em Guarapari Vou gravar isso tudo Para vocês hoje Então, amanhã Já vai ter isso no canal O meu microfone ficou lá no estúdio Então, eu vou lá buscar Sobre as notícias e novidades Aí do canal O vlog vai ser gravado Provavelmente Amanhã à noite Ou na segunda-feira Pessoal É isso aí Então, a gente vai começar Um projeto fitness Aqui no meu canal Porém, eu vou fazer isso No Dailymotion Para não interromper Com o conteúdo daqui Vamos jogar também Yu-Gi-Gi-U-Linx E Clash Royale Lá no Dailymotion Para também Não misturar o conteúdo Aqui no YouTube O canal Dailymotion Ainda não tem nenhum vídeo Mas o link Já está aqui na descrição Assim que eu postar O primeiro vídeo Eu já aviso a vocês Que deve ser Ou na segunda-feira Ou no máximo Até terça já postado Eu vou fazer ele no domingo Ou até segunda-feira Beleza? Então não se esquece Se você ainda não se inscreveu Aqui no canal também Já se inscreve Já deixa aquele like E partiu o gameplay Mais uma vez Agradeço a todos Continuem treinando E fui! Fui!